O Linha Agulha Costura de 2017, então a gente está, desde 2017, divulgando atividades que a gente já viu que funcionam, a gente botou, antes de fazer o livro, a gente botou em prática, viu os resultados, adaptou músicas, melodias, letras que tinham que ser adaptadas para chegar no seu objetivo final, porque o professor, quem está usando atividades lúdicas em sala de aula, tem que saber aonde ele quer chegar para ter a transformação da criança, para conseguir o desenvolvimento integral da criança. Não só fazer pelo entretenimento, mas fazer com o foco, com o objetivo da alfabetização, da educação musical, da consciência corporal, como muitos professores de educação física estão utilizando para o desenvolvimento da lateralidade, a psicomotricidade. Então, tudo isso foi testado, teve resultado e foi divulgado desde 2017 para muitos professores de todo o Brasil. Então, a gente está aqui muito feliz, comemorando mais de 15 mil livros vendidos, que chegou no Brasil inteiro, fazendo sentido para vários professores. Bom, a história desse livro começa em 2013, quando eu resolvi fazer um curso online sobre alfabetização, com o professor Carlos Nadalim. E aí o tempo foi passando, a gente foi se conhecendo, nos tornamos amigos, ele conheceu o trabalho do Estevam, e aí ele fez um desafio de criar algumas canções que auxiliassem o processo de alfabetização. Aí o Estevam bateu o pé no chão e falou assim, eu faço desde que eu possa fazer músicas interessantes, atraentes, comunicativas, porque o papel didático tem que estar em segundo plano, o que tem que estar em primeiro plano é a alegria da canção e da brincadeira associada a cada canção. E aí foram vários anos aí trabalhando em cima disso.